Válvulas borboleta de alto desempenho são geralmente utilizadas com grande êxito em diversos tipos de indústrias. Quando aplicadas corretamente, uma válvula borboleta de controle cumpre ser uma solução econômica para controle de fluxo, especialmente em linhas de grande diâmetro, onde seu design compacto e leve proporcionam vantagens de instalação. Entretanto, a maioria das instalações industriais envolve processos rápidos e diferenciais de pressão variáveis, situações nas quais o desempenho de uma válvula borboleta torna-se fraco. Essa falha no controle pode ser observada também nas vazões mais altas ou mais baixas dentro de um range específico, o que significa que a faixa efetiva de controle em uma válvula borboleta, realisticamente, fica entre 30% a 50% de abertura. Quando condições de processo requerem que uma válvula borboleta opere fora dessa faixa, tipicamente essa válvula ficará ciclando nos fluxos baixos e apresentará uma resposta lenta nos fluxos mais elevados. Nesse caso, frequentemente a operação dessa válvula é alterada de automática para manual, ou seu ajuste é severamente alterado. Isso significa, na prática, que a válvula perde sua capacidade de controlar. Agora existe uma resposta para esse dilema do range de controle. Fischer Control Disk A válvula Control Disk aumenta o range de controle para iniciar em 10% de abertura e estende esse range para até 70% do curso. Isso significa um aumento de 300% na faixa de cobertura. Mas isso não é tudo. A válvula Control Disk possui um perfil exclusivo e patenteado que fornece uma característica de controle instalada linear, resultando em um ganho de 1.0, a combinação tipicamente preferida para controle de processo. O novo disco elimina a ciclagem em baixas vazões, o que melhora o controle e minimiza a variabilidade de processo. Ao mesmo tempo, esse controle de ganho possibilita um bom desempenho em altas vazões. O exclusivo disco reduz a turbulência do fluxo quando controlando próximo à sede da válvula. Menor turbulência gera menos ruído. Além disso, menor impacto no assento do disco leva ao aumento de vida útil. A válvula de controle Control Disk também disponibiliza Redução no torque dinâmico, permitindo o uso de atuadores menores e mais econômicos. Um sistema de acionamento que garante um preciso posicionamento do disco, minimizando a variabilidade do processo. Tecnologia avançada de vedação no eixo para controle de emissões. Assento do disco assistido por pressão para uma boa vedação. Buxas de vedação do eixo com sistema longa-vida de baixa fricção, para aumento da vida útil. Existem ainda outros benefícios das válvulas Control Disk. Procedimentos de seleção e dimensionamento são simples. Versatilidade de aplicações através de múltiplas escolhas para a vedação do disco. Apresenta dimensões compactas para instalação em espaços reduzidos. Substitui válvulas existentes, mantendo a mesma configuração na tubulação. Manutenção rápida e fácil. Serviço e suporte local estão prontamente disponíveis. Uma válvula de controle tem uma característica de controle inerente e uma característica de controle instalada. Entender a diferença entre as duas é um passo essencial para atingir um bom controle de processo. A válvula Control Disk tem uma característica inerente igual porcentagem, que é representada graficamente por essa curva exponencial. Nota-se que a vazão mais baixa, nas pequenas e médias aberturas, a válvula apresenta melhor controle, com uma rápida mudança em capacidade de fluxo, quando a mesma aproxima-se da posição totalmente aberta. A curva característica inerente é determinada por teste de vazão normalizado, no qual a única variável é a mudança do curso da válvula, que vai de totalmente fechada para totalmente aberta. Enquanto a curva característica inerente é importante para fins de catálogo, é a curva característica instalada que é importante para o controle de processo. A curva característica instalada determina, em grande parte, o quão bem a válvula vai atender aos comandos de mudança de pressão e vazão. É importante observar que a curva inerente igual porcentagem da válvula Control Disk se transforma em uma curva característica instalada linear. Indo um passo adiante, Matematicamente, a inclinação da curva característica de vazão é o ganho da válvula. Especialistas acreditam que uma válvula fornece controle eficaz se, quando em operação, seu ganho instalado permanece entre 2 e 0,5, sendo ideal o ganho igual a 1. Ganhos acima de 2 fazem com que a válvula perca sua estabilidade, pois uma pequena variação no curso vai causar uma grande mudança em vazão. Em ganhos abaixo de 0,5, a resposta da válvula torna-se muito lenta, o que significa que uma mudança de posição causa muito pouca ou, às vezes, nenhuma mudança em vazão. A válvula de controle Control Disk, com sua curva característica instalada linear, oferece um aumento do range dentro dos limites adequados de ganho. A válvula de controle Fisher Control Disk oferece avançada controlabilidade em uma ampla faixa de controle, tornando-se a escolha ideal em válvulas rotativas para as mais diversas aplicações. Para uma discussão aprofundada sobre curvas características e ganho de válvulas, siga o link para o artigo Impacto da válvula de controle no desempenho da malha. Você pode sempre contar com as válvulas da Fisher, apoiados por mais de 125 anos de desenvolvimento e experiência de fabricação. A válvula Control Disk é somente um dos exemplos das válvulas de controle Fisher da Emerson. Seu design inovador ajuda as indústrias de processo ao redor do mundo no cumprimento de uma variedade de necessidade de controle. Para informações adicionais sobre soluções com a válvula digital Control Disk, ou para aprender sobre soluções específicas, chame seu representante local da Emerson Process Management. e aí a